Conselheiros tutelares de todo o Brasil, nós estamos aqui, acabou de ser aprovado no Senado Federal, relatado pelo senador Nelsinho Prat, a nossa reeleição indefinida de conselhos tutelares. É uma vitória da criança e do adolescente que poderá contar a partir de agora, depois do processo de prova e eleição, com os melhores conselheiros tutelares em cada município. Eu estou aqui muito feliz, amanhã eu vou viajar com o presidente Jair Bolsonaro para o Rio de Janeiro, onde eu já quero acordar com ele uma data para a sanção presidencial e nós vamos convidar os conselheiros de todo o Brasil. Aqui estão alguns conselheiros representando vocês, milhares de conselheiros de todo o Brasil. E nós todos estamos felizes e queremos parabenizar vocês com esse aplauso. Vamos juntos! Criança, prioridade absoluta! Criança, prioridade absoluta! Criança, prioridade absoluta! Conselheiros e conselheiros de todo o Brasil, hoje é um marco histórico para a nossa vida e para a vida de milhões de crianças que dependem da função do conselheiro tutelar. Foi aprovado no Senado da República a livre reprodução para os conselheiros tutelares do Brasil, graças a uma demonstração de conhecimento da causa e do carinho e a demonstração de carinho pela causa de conselheiro tutelar e da criança de todo o Brasil. O Jócio Sócio, nosso deputado do Rio de Janeiro, foi quem criou o projeto, encarou o desafio diante de 503 deputados e veio para o Senado. Não saiu do Senado da República, conversou com cada senador da República. E hoje nós saímos vitoriosos e graças a todas essas pessoas, todos esses atores, todos esses parlamentares comprometidos com a política de valorização e de proteção da criança. Nós fomos vitoriosos. Parabéns, Brasil! Parabéns, Brasil! Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, porque sem Deus isso não seria possível, esse momento seria possível. E também agradecer ao relator, deputado federal, Sostme, que foi o precursor, que foi o idealizador desse grande projeto de lei. Aí quero também agradecer o Sinho, o senador, foi fundamental para a nossa vitória, porque chegar aqui é uma vitória. Quero agradecer também ao prefeito do meu município, que pagou a passagem. Quero agradecer a Bárbara, quero agradecer a Bárbara, quero agradecer, justamente, quero agradecer a Bárbara, eu quero agradecer também Cassandra, quero agradecer Carol, quero agradecer Marcos, que está lá em Alagoas, quero agradecer José Paulo e todos os conselheiros de todo o Brasil. Nós temos que vir a todos, nós temos que vir a todos, nós temos que vir a todos, nós temos que vir a todos mais. Vamos para a lei orgânica, vamos ao assustamento de salários, que isso é muito importante, sobretudo que cada município se valorize mais ainda a função que é ser conteneiro até lá, é luta, é missão. Então, a partir do momento de se entender que é missão, aí os nossos legislativos vão entender muito mais ainda a importância desse voto agora pra gente. Muito obrigada. Obrigada.